Oi, eu queria começar pedindo desculpa pra você, pedindo desculpa por muitas vezes eu tentasse uma outra pessoa, por muitas vezes eu querer algo, mas não fazer porque eu sabia que iria magoar você, eu quero te pedir desculpa por ser eu mesmo, por me dedicar, e você tá cagando pra mim, mas muitas vezes as pessoas vem e dizem, não, você não tem culpa, mas a gente tem culpa sim, porque a gente vê as pessoas ali fazendo o que querem com a gente, a gente não fala um A, a gente continua fazendo, como se a gente fosse um robô programado, a gente continua vivendo naquela mesma ladainha, de que todo dia vai melhorar, mas não melhora, a decadência é cada vez piorar, e eu quero te pedir desculpa por eu tá sempre ali, quando ninguém mais queria estar, quero te pedir desculpa por nunca desistir de você e sempre estar do teu lado, porque eu sabia que não era isso que você queria, por isso eu me sinto culpado, você dizia que não queria e eu tava ali sempre insistindo, mas é, esse sou eu, uma pessoa que se dedica, que as vezes é chata, mas que se importa pra caramba, desculpa. Tchau, tchau.